Ai meu Deus do céu, como eu caguei essa noite Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Gente, olha pra tua pele, tá um pêssego como eu não tá não, viu? Tá o ó a pele, não porque eu fiz bofe, se eu fizesse um bofe Olha o pelo, olha o pelo, olha o pelo, olha o pelo Olha o pelo, olha o pelo, olha o pelo Eu tomei banho ontem Deixei o cabelo secar assim, né? Deitei pra ver um filme, deixei o cabelo secar um pouquinho Dei, acordei agora, vamos ver como é que tá, quando levanta Vamos ver Não, primeiro eu vou falar o que eu vou fazer hoje, né? Acabei de acordar, o que eu vou fazer? Vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo E eu vou comprar fogos de artifício Não estou em condições pra isso, mas eu preciso de comprar pelo menos dois Pra domingo Dois, dois, pra domingo E Quero comprar aquele sem barulhos Então eu tive a ideia de ver como é que funciona, né? Nunca comprei fogos de artifício na minha vida, nunca fiz isso Vamos fazer um vídeo mostrando pra galera que existe fogos de artifício Sem barulho por causa dos pets Por causa dos cachorrinhos, entendeu, mano? Embora agora que em casa antigamente a princesa tinha muito medo E a Anitta não tem Então a Anitta ouve, sai correndo, late, dó de babadeira E a princesa tá indo no mesmo ritmo dela Não tá mais com medo Mas mesmo assim, né? A gente não pode ser egoísta E tem que pensar nos da rua Dos vizinhos Ai, que sono Gente, eu tô dormindo muito ultimamente Isso é bom ou é ruim, hein? Eu encosto e durmo É bom, né? Então vamos lá, vamos levantar Dá uma lavada na chana, no chibiu Pular na tia grelão Fazer meu pelo Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Eu amo acordar animada Amo acordar de bem com a vida Ih, eu só tenho que tomar cuidado pra não cagar na rua Eu vou fazer uma rolha É, eu vou levar um tufo de papel higiênico Faço uma rolha É, eu vou tentar lembrar o máximo agora Antes de sair de casa Pra não ter nada Porque se eu enfio a rolha, não vaza Entendeu? Eu vou botar um absorvente no ad-digo também É isso aí Eu vou me preparar Vou me preparar pra beber Então bora, bora, bora Aço Gente, que câmera suja é essa? Agora melhorou Aço Aço Daqui a pouco eu volto Pera aí Pá Vai, 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 pera Não me convidaram Festa, festa, pobre Que os homens armaram pra me convencer Peludíssima Vou sair assim Igual, amiga Não vou sair sem uma Banho tomado E... Vou lá na Grilão fazer o cabelo É Rapidex Deixa eu mostrar pra vocês de frente Andou na prancha Cuidado, tubarão Vai despegar Ó Vocês vão ver meu cabelo escovado Como é que fica Lindo, que lindo Ainda tô bem cansada Vocês sentem? Bom Essa é a hora mais maravilhosa Essa aqui eu já passei Pra tirar a subaqueira Vamos passar de novo Porque... É, passar aqui Tirar bem a subaqueira Que se eu não passar isso Ainda mais que eu tô parecendo uma loba A loba, a loba Qual vocês usariam aqui, hein? Pra ir ali fazer jogar fogos Tem os nacionais Ai, vamos de boticário Esse perfume da boticário Eu não sei o nome Água fresca? Viva a água fresca? Será que é esse? Pera aí Deixa eu ver Não, não é esse É esse sim É esse sim Vamos de boticário É delicioso esse perfume Boticário Amor a elas Ai, boticário Vamos lá O ruim do perfume nacional É que eles não tem O prazo de durabilidade De um importado, né, amiga? Mas O perfume pra mim Tem que ser assim Não vou passar no chibiu Porque Não tô indo pra lugar Nenhum especial Vou de chinelo Porque minhas unhas Estão maravilhosas E olha Gente, isso aqui Virou um uniforme A Alexandrina me deu Aqui em casa Pra mim sair Aqui em casa Pra mim sair Eu tenho que apagar Tudo Fechar tudo Ó Tenho que fechar tudo Por causa da Anitta Que estado Se nós chegamos, né? Ah Deixa eu mostrar pra vocês Eu não estou em condições De fazer essas coisas Mas eu queria muito Dar Doce agora Que aqui na rua Vai ter uma quermestre Essa semana E eles vão dar doce Bala pras crianças Aí eu comprei um bichigão Na realidade Eu vou comprar Um bichigão Pra botar esses doces dentro Peraí Deixa eu mostrar Não é muito Mas é o que eu posso Ó Esse aqui tá cheio de doce De bala De chiclete Ainda tem aqui, ó Vou botar dentro do bichigão Pra estourar As crianças vão amar, né? As crianças gostam de doce Tem chocolate Tem chiclete Tá tudo lá dentro Acho que eu gastei uns 40 reais aqui Tá ótimo É o que dá Meu rosto ainda tá bem danificado Por causa do laser Sabia? Aí o que eu faço? Semana que vem Ele já tá maravilhoso Hoje eu só passo creme Hidratante Né? Aí tira a pelinha A pele fica um pêssego Querida Pele de porcelana Agora eu vou na grelhão Aí tá aberto o portão Que até abri aquele portão dela É um saco Ai que delícia Agora eu entendi Olá Agora eu entendi Ah, o bofe cê é vergonha ali O bofe pílula Lá no trá Tem alguém em casa? Posso entrar? Miau Miau Nossa, tinha um gatinho ali na rua Cadê ela? Tá fazendo cabelo dos outros? Não precisa se arrumar Você tá sempre linda Olha aí minha tia Minha cara é minha tia Não é gente Agora ela vai cuidar do meu cabelo Cabelo Ui, quebrei alguma coisa Ih Fudeu Cabelo Cabeleira Cabelo Dá pra fazer meu cabelo? Então vamos lá Ai, tem que ir lá no centro Tia Zezé Olha, olha o quanto ela é minha fã Ela bota a bunda na minha cara E na cara da princesa Mas foi, valeu né Valeu Cabelo centavo Você arrasa Tia Zezé Eu quero ficar com o cabelo no cu hoje Emenda ele lá Por que que vai? Ah, você tem luva Muita Eu preciso de um par de luva Dois, na realidade Essa semana eu vou fazer Uma farofa de boca Uma farofa boca de tralala E vou fazer uma mongonésia No domingo Mas isso aí é um outro vídeo pra vocês, tá? É um outro vídeo Isso aí eu vou fazer no domingo Agora aquele lá vai fazer meu cabelo Depois a gente se vê Eu queria tanto fazer aquele negócio Que você bate assim Depois volta belíssima Mas não vai Não funciona De embarque nesse carrossel Onde o sonho Traz não sei o que lá E o não sei o que do pastel Olha o cabelo que a minha tia fez Pra elas, querida Mostrar atrás Se magnificou Tia Zezé arrasa Dá pra ver o cabelo todo? Tia Zezé Olha o cabelo dela Que Zezé fez Pra elas Cabelirinha de primeira Querida E elas têm que aceitar O sucesso de Maria José Beijo Agora vamos pro centro Agora eu vou sair correndo Que eu sou Eu sou parente Parente sai correndo Tchau, 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 tchau Depois te pago Depois eu acerto Beijo, obrigado Achamos uma loja Tô eu, uma amiga Que vocês não podem conhecer Tô eu E a gente vai na loja Ver o negócio Dos fogos de artifício Me falaram Que não existe fogos Que não faz barulho Mas eu acho que existe sim Isso me deixou Mais curioso ainda Porque fogos Que não faz barulho Existe Aí eu tô com Uma coisa no rosto Tá vendo? Eu esfoliei Mas essa parte Do meu rosto Não sei o que Que tá acontecendo Eu tenho que procurar Um dermatologista Pra ver isso Olha lá Me deu um creme Que ajuda bastante Gente, eu devo Tá entrando na menopausa Eu fiz um tufo Fiz uma folha Enfiei E não tô com cólica Brilha a prosperidade E eu devo estar na menopausa Que eu tô com calor Tá calor? Tá? Tá calor hoje Então se não Só eu que tô sentindo É porque tá calor mesmo Nossa Eu sou louca Nesses prédios aqui Olha que chique Num desse aqui Eu morava com as minhas filhas Porque tem sacadinha Tem uma sacadinha não Tem uma sacadona enorme Uma coisa gourmet Tá vendo? É o tamanho dos bichos Mano O centro de barulhos Deve custar o zóio da goiaba Alugar uma casa aqui Eu comprei um apartamento Ah, Monique Do jeito que você gosta Ô, uma porra Do jeito que você gosta Ah, e lembra do bofe Que você mexeu aqui? Que mexeu com a gente? Aliás, ó Agora mudou 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 Era um bofe Cadê? Cadê? Já fomos comprar um Vamos parar ali Vamos comprar Cata Cata Cadê o João? Cadê? Eu faço Ai, a Monique Essa moça Essa mulher É tão enjoada Ai, debaixo dessas árvores Ababado Debaixo dos meus caracóis Dos meus cabelos Ai, gente Eu tô sentindo Um calor Vamos ver se é verdade Eu acho que eu fui reconhecida Não fui? Vamos ver Se eu consigo achar Ali, ó A chama a loja É ali Foi reconhecida Ai, eu tenho que comprar Aquela coisa transparente Pra botar na minha mesa A macota Pá Voada com você, Monique Ai, eu me enraxei agora Ai, senhor Achando Vamos ver se tem Um babado aqui Eu quero Entrei na loja Tô aqui Explica pra mim Não existe fogo de artifício Sem barulho? É com baixo ruído? Você falou? Isso É que seria menos Né? Porque eu já vi um fogo Se eu só o ver Fazer Aquela As coisas não tem Não Ah, e existe Nesse é tiro E tem aquela Tem diferença de preço Nesses fogos? Deixa eu ver Algum barulho e sem barulho Você traz pra mim Por gentileza Por quê? Eu pretendo Soltar esses vídeos Domingo Quando o meu presidente Foi eleito Então eu tenho patch Eu me preocupo muito Com meus patch Ah, mas então No caso A gente também tem Tem dois pugs E dois gatos E eles Assim O problema é que a turma Não Geralmente O que a turma faz? Tem os animais Mas não ficam próximo dele Pra soltar Muitos vão viajar Põe em colônia Então o cachorro Ele se sente meio Deslocado Tanto que Eu até vi no Facebook Que tem gente Que põe Pega a própria camiseta Que tem o cheiro do dono Sim E você põe no cachorro E amarra bem firme Aqui nessa parte O que acontece? O cachorro Ele não fica com medo Os nossos Pelo menos não tem Ah, então A minha mais velha Tinha muito medo Aí chegou uma novata Em casa Uma pequenininha Que é da pá virada Então a mais velha Já não tem mais esse medo Então ela ouve o fogo Sai correndo Só que eu não penso Só no meu Eu tenho que ser egoísta Tem que pensar nos da rua Nos demais Então como eu tenho previsão De soltar esses fogos No domingo Nunca soltei fogos Vai ser a primeira vez Eu vou soltar E sai na mesma Pera lá Vamos lá O baixo ruído Infelizmente vocês não tem Vai chegar na sexta-feira Mas o preço Vocês falaram que é o mesmo? É o mesmo E quanto seria um trem de fogos Desse daqui? Tá 48, né? Esse aqui Colorido é 48 Esse sai 40 reais Esse é de tiro E esse é o normal E esse é o colorido normal Então o que vocês vêm Sem barulho Tá 48 Isso Então Entendi E quantos trem desse vem? Vem 6 Gente, eu nunca soltei esse troço Será que eu vou conseguir? Faz tudo certinho No dia que você vier A gente te mostra certinho Como é que você monta ele Calça Possivelmente ficar segurando ele na mão Pra soltar Você pode colocar ele na base E encaixar ele Acende Sai de perto Mas não tem risco de cair Bater na cara dos outros Então A gente ensina você Como que você deixa ele bem seguro Então eu farei isso Olha que legal 12 por 1, né? Então vem 6 em cada um Achei que fosse até mais caro esse trem Aqueles que faz uma chuvinha Essas coisas que você tem? É uns que você bota no chão Tem? Deixa eu ver E quanto tá esse vulcão? 28 28 Eu quero ver Ah, eu acho lindo Faz uma árvore, não é? Eu acho lindo aquele ali Tem de Natal também Tem de Natal Ou Sputnik Ou Sputnikano Ele vem 6 Só que é menor É, ele faz esse mesmo efeito Só que menorzinho É Entendi É um vulcão que ele faz mais alto Vai até uns 2 metros Entendi, entendi Esse é o vulcão? É aquele que faz Ai, que lindo E esse aqui é o de 6 unidades É árvore de Natal Esse que sai amarelo E esse sai branco? É isso? Não necessariamente Porque isso aqui é aquilo que ela tava falando O efeito e a altura Ah, então esse é mais alto E esse é menos alto Que legal E o valor do preço desse aqui? 28 reais E esse 24 Passado, gente Tudo pelo meu presidente A gente encontrou com o bafo O bafo falou assim Ai, vocês vão no médico? Não, não vão no médico Ai, eu tô cheio de doença Como é que ele falou? Não, é catarata Derrame Eita, tá arreprendido Em nome de Jesus Chocotou E é novinho, né, Monique? A gente chega aqui E tá sempre com aquela tripinha pra fora Endurada Ih, a Monique Ascacura Ela detesta Ai É, você parece doida Gritando Você que é maluca Chamando atenção Tamo no centro Tamo no centro acordando Ela viu os outros olharem Se o povo der um Deu um Começa a gritar Aí eu acho que chama mais atenção ainda Olha os ônibus querendo a gente Ah, isso é assim, João Eles desejam o nosso corpo Ah Gente, eu tô indo comprar vete E ela, Monique, tata A gente Tô indo comprar bote Tô indo comprar bote Para, Monique Eu tô indo comprar Creme depilatório Porque eu tô aparecendo Uma loba velha peluda Uma loba velha manara É um lugar É um lugar onde a gente come Ah, você Só um mendigo Olá, meninos Daqui a pouco a gente volta pra lanchar Vamos ali embaixo Tudo na paz A gente volta pra lanchar Daqui a pouco Vamos ali na Boca murcha pra isso Você viu? Ai, o seu lixo Será? A gente vim, então, almoçar aqui Aquele dia Não, ele trabalha em outro horário Ah, é Ele trabalha em outro horário Não saiu, não Ele vai olhar o pedido Mona, eu acho que eles ficaram meio assim Depois que eles viram o vídeo com a gente Porque a gente não dá nomes a eles A gente chama eles de... De... Olha, uma coisa é certeza Os homens com mais idade Com quase 50, 60, por aí São o que mais assediam a gente Sabia? É, ali tá bem velhinho mesmo, viu? Eles secam a gente Chega até a ser invadente Eles são os mais... Taradinho, pra não falar pervertido, né? As cacuras Cacura, cacura, cacura mesmo Que ali você fala Vai fazer o quê, tio? Relaxa Sei o que acontece Com esse posto de gasolina, né, Monique? Sempre fale Nunca dura Ah, cá tu, outro lado Eu faço Ah, a Nega tá ali, querido A Nega tá ali Olha lá A Cacura ainda apontou Ainda apontou Nossa Ainda apontou Ah, ficou tímido pra câmera Ai, ai, ai Ficou tímido pra câmera Tá com os amigos Se sentem, né? Aí viu que eu tava gravando Já mudou logo o ritmo Esses velhos aqui, ó Um bonde velho Sempre de barriga E a rua das quenga Que trabalhava as putas Acho que elas nem trabalham mais Ali trabalha essa barriga também Acho que elas nem trabalham mais aqui Olha que legal essa loja Pra montar as coisas lá em casa Pra fazer estúdio Pra fazer coisa de vídeo Tô falando que tá quente Você não tá acreditando Minha carteira Ai, ai, chegou até Doer meu coração agora O Itaú tá dando truque, hein? O Itaú vendo que eu tô devendo Devendo Me mandou um cartão Eu nem pedi Vou devolver Também vou devolver Que eu não cancelei Gente, Guarulhos Nada tá vingando Tudo tá falindo em Guarulhos Então, diz que o Guti Foi pedir Foi pedir voto no hospital Só tinha um médico O povo bateu nele Tem que ter que sair escoltado Bom, é o que falam, né, Monique? Então, a gente tá acostumada Eu tô acostumada Ela tá sempre dentro do carro Então a gente não, né E acaba que eu não vejo tanto E não sinto tanto As coisas na rua De você andar a pé Como eu tô andando Com o cheirinho forte Vixe, é babado Monique, um tiozinho ali Vou mostrar a cara dela Pra ela falar Pra não falar que é mentira Devia ter quanto? Um cem ano? Cem ano Você precisa ver O que fazia Que nojo Também, um ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus Uma cem ano Uma coceira E olha pra gente Se baba E já vinha atrás A Monique já deu um grito Ele virou pro outro lado Lá seguindo a gente Um tiozinho, gente Tiozinho, tiozinho, tiozinho Viagra ali Não faz efeito mais não Viagra ali Não faz mais efeito E o povo na praça Você Aí ali eu faço, ó Olha essa mapoa Olhou pra cá pra gente Com uma cara de nojo Você viu? Olhou pro nosso pé Pra nossa cara E depois virou Só porque tá do lado do bof Que olhou pra gente Por isso que a gente Senta mesmo no pau Do marido dela Ai, vou ficar turva Nossa, acho que eu chapei agora Eu fui respirar Meu pai Celeste Ai, quanto tempo Que eu não vou Que é aqui, bicho Eu nunca compro nada aqui Desde coisa Essa farmácia é caríssima É ali embaixo Na rua da Sapariga Olha a loja faliu, Monique Mano, essa loja durou muito também Tem coisas É, tem coisas que a gente olha E fala assim Gente É a lavagem de dinheiro Impossível Porque tá ali meses E meses E meses E não vinga Aqui vivia sendo alguma coisa A gente nunca sabe o que é Ah, obrigada 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 Tá olhando pra Monique Nossa, puta Você mistério Nossa, Ceci Vou virar Se esse lugar falasse Gente Eu vivi muita coisa aqui Viu? Muita coisa aqui Babado O importante É que emoções Eu vivi Um dia que eu parei aqui Pra fazer a massagem Que o povo ficava Me perguntando Olhando pra mim Eu fiquei toda constrangida Que tinha gente no ponto comigo E o povo me Perguntando o preço Olha Aqui era aberto Antigamente, né? Ó A rua Delas Antigo não Continua Não, antigo Banesto Porque agora é Santander Eu sou uma cliente Santander Ah Eu acho que a farmácia É Não É o Itaú Me mandou um cartão Sem eu pedir E eu já não vou abrir Não desbloqueei Não fiz nada Mas eu sou cliente de Santander Ali do Tatuapé Minha gerente maravilhosa Não saiu dali não Aquela mulher me ajuda muito Me dá todos os truques financeiros Pra mim não me endividar Quando eu tô endividada De como sair Aqui também Gente, a gente acorda É babado Cata, cata Tava de hoje, eu faço Menando como eu tô Eles nunca mais vão querer um Edinho Na vida deles Nunca mais Mas a Monique A senhora tá tão vestidinha hoje Tô tão vestidinha, né Mona, era tão constrangedor Quando eu tinha que trabalhar Aqui na frente E o povo velando Os defuntos aqui Ai, era horrível Ai, Deus Eu peço tanto a Deus Que abençoe E continue iluminando o meu caminho Eu agradeço muito a vocês aí do YouTube Que eu nunca mais precise dessa Que eu nunca mais precise dessa vida Que eu nunca mais precise dessa rua Nunca gostei disso Já entendi, Monique Você já falou isso duas vezes Que Deus abençoe Eu nunca mais precise dessa vida Nunca mais E aqui que elas tão fazendo vídeo agora Elas travestis agora Tão blogueirinhas Elas gravam e tudo vídeo Tem vídeo delas roubando O último Foi 10 mil reais 10 mil reais O Bob vem fazer programa Com a travesti Carregando 10 mil reais Na hora de pagar a bicha Ele arranca aquele placa E a bicha deu duas cabeçadas Voadora Chamou as outras Arrancou o dinheiro Do cu da maricona Erradíssima Mas eu acho que tem um vídeo Dela apanhando das próprias travestis Que expulsaram ela da rua, né Tomou uma toça Eu acho que é Ela sim As bichas que trabalham decentemente Que não rouba Que é decente, digamos assim, né Que tá aqui pra comer Que leva a sua vida Como um trabalho a sério Pegaram ela E deram uma coça nela Só que ela já tinha acabado Com o dinheiro Já tinha dissolvido o dinheiro Já Mas aí eu acho que ela não tá trabalhando Mais aqui não Ela tomou uma surra Não, ela foi pequena De São Paulo Mas pegaram ela lá Pegaram ela lá, querida E aqui tem um amputeiro Véio, antigo Vou contar uma história Pra vocês aqui Aqui tinha uma moça Uma senhora Ela devia ter uns 50 anos Ela fazia programa E ela tinha mania de fazer aqui atrás Aí o cara falou pra ela Pra tirar a roupa Ela ficou peladinha ali atrás Aí o cara por trás, né Transando com ela Pegou uma faca Deu várias sacadas nas costas dela Mas ela sobreviveu Graças a Deus Não sei nem que fim que tomou A loura Ela trabalhava aqui durante o dia também Mas ela sumiu Pelo visto Não vejo mais ela O Guarulhos tá muito diferente Muito diferente Eu não gosto desse ambiente aqui Não gosto dessa área Não gosto desse área Gente, eu tô vindo pegar um creme Aqui embaixo Porque aqui é mais em conta E eu acho do grande, né Do Vete Que eu tô parecendo uma loba Velha piluda Gente, olha o que eu encontrei Bate, meu amor Bate é um querido Sempre fofo comigo Sempre gentil Sabia que o Bate É maravilhoso comigo O que vocês estão fazendo aqui Grava a minha foto É da Record? É, eu também estou Ah, tem isso agora também, é? É, vai ser É, bate, ó Tô fazendo sua publicidade aqui Vou fazer uma observação Aqui nessa farmácia do centro Como é que é o nome Dessa rua aqui, Monique? Sei lá 7 de setembro 7 de setembro Tem essa farmácia aqui Como é que é o nome disso? Farmácia do Conde A qual eu sou cliente Ó, farmácia do Conde Ó Tô quebrando o cartão de vocês Porque o pessoal dessa farmácia aqui É um, dois que salva Porque o resto é um lixo, sabe? A gente entra, percebe o povo rindo Fazendo gracinha Já passamos dessas épocas, né? Farmácia do Conde Vamos Pode tirar uma foto? Pode? Segura aqui, meu amor Tô gravando pro YouTube Você me acompanha? Vamos Prazer, Luísa Prazer Bote o filtro E me deixe bonita Pode deixar Obrigado, Lula Pode colocar no YouTube? Pode Vai pro YouTube, hein? Beijo, amores Então, voltando a falar da farmácia do Conde Acho que respeito, né? Já passamos dessas épocas Da gente ter que ficar Sendo constrangida, né? Então, farmácia do Conde Vamos ensinar Seus funcionários a ter mais empatia E outra coisa Respeitar E outra coisa Ali dentro tem O LGBT, né, Monique? Imagina a vida daquela menina O inferno que deve ser Porque se com a gente Que é cliente Eles tiveram aquela postura Imagina com quem trabalha Então eu nunca mais entro Dentro dessa farmácia E vocês viram que delícia? É sempre muito bom ser reconhecido É sempre muito bom carinho de vocês Não tenham vergonha Não tenham medo De chegar perto de mim Não tenham medo De falar comigo Que eu não mordo Só se você quiser Passei aqui uma vez Tava com o carro fechado E o som tava numa altura ambiente Não estava alto Porque o carro tava todo fechado Esses carros aqui de GCM Eu só vi o cara batendo no vidro Eu abaixei o vidro Falei, pois não? Ah, só queria ver se vocês Senhores, estavam de cinto Eu falei, sim Estou de cinto Eu cheguei em casa Dois dias depois Apareceu uma multa de 190 reais O filho da puta falou Que eu tava com o vidro Do som do carro abaixado E com o som alto 190 reais Tu acha? Palme Como eu maldiçoei ele Aquele dia Porque ele fez de maldade Ele queria ver se eu tava de cinto Ele viu que eu tava de cinto Aí quando eu abaixei Ele me deu a multa Porque ele ouviu o som mais alto Olha como é que ele foi cretino É, existe bosta Existe ladrão Pilantra Em tudo quanto é lugar Principalmente no meio deles Famácia do Conde Tá aqui o cartão de vocês Ó Ó Enquanto vocês não aprendem A trabalhar com o público A respeitar E aí